DJ Mob Ben E eu tô a ver, baby Tá quase a chover E aqui fora o clima tá estranho, baby E fica calma, baby, tô a ver Porque hoje é só you and me Não me faz assim, ah Baby, aqui fora tá frio, tô sozinha E fica calma, aqui é minha banda Tem o tropa da banda, mexe na minha dama Baby, sou Hoje o clima tá bom e vai Eu te adoro, mas o rumbo em cima Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Me pôs a viver Tu me pôs a viver Sou me pôs a viver Tu Tu Sou me pôs a viver Tu Sou me pôs a viver Tu 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 vás me matar Tu vás me matar De gosto Teu gosto é meu gosto Piora que tá acima do gosto Que eu gosto Não liga o que te dizem Sobra minha pessoa Eles querem que eu te perco Que eu fique mal A sofrer Baby, sou Hoje o clima tá bom e vai Vai chover Eu te adoro, mas o rumbo em cima Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Me pôs a viver Tu Me pôs a viver Sou me pôs a viver As teis poder de Deus Me pôs a viver És a mulher que todo homem quer ter Como tu Juro Há escassez Não te das a 100% Mas assim a 110 Existem princesas Mas tu és a rainha Até o fim do mundo Vem ser sempre minha Tuas amigas Podem duvidar Mas eu vou estar aqui Sempre a provar No meu trono Sou sempre a gestão Não te troco Nem por ti Por tu Me pôs a viver Contigo me sinto vivo E todo mundo sabe Que essa pequena Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Me pôs a viver Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Desculpa lá, desculpa lá Eu sei que errei, mas eu vou falar Eu sou teu banco, baby E não me vou calar Ouve lá, ouve lá Não dá pra esquecer as bandeiras que eu já dei Mágoas, feridas que eu te causei Agora é só tu e eu Não tenho mais ninguém Baby, eu vou te amar E tu vais me amar Nosso amor tem meu laço É só pedis que eu faço De ti não me canso Baby Tu me matas à fome No meu peito tu dormes Você me consome Baby Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor te enamora Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor te enamora Nosso abraço tem cola Tu és a bem grande A dona do broto A protagonista da minha novela Esquece as novinhas O homem é teu Meu coração já escolheu a mais bela Mais um igual a nós Nunca mais ficaremos sós Baby, eu vou te amar E tu vais me amar Nosso amor tem meu laço Nosso amor tem sabor Nosso amor tem gosto Tu me matas à fome Tu me matas à fome No meu peito tu dormes Você me consome Baby Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor te enamora Nosso abraço tem cola Tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor te enamora Nosso abraço tem cola Tem cola Amor Amor I feel a baby Baby, baby Amor Com a boca Tu és meu whisky cola Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nossa morra te enamora Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky cola Beijo na boca Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor te enamora Nosso abraço tem cola Mas que maldade tu há Tu deixas a minha vontade na lua Já fico doido só de olhar Não sei não sei se fazes de pulsar Mas tu deves saber Mas tu deves saber Que não é de bem Não vai dar E se eu beijo a tua boca Tu foste tiro-te a roupa Ai eu já estou a sentir calor Ai eu já quero por favor Fazer amor Sentido acordado Não é de bem Não é de bem O que fazes com o acerto é o body Não é de bem 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 Meu Deus Meu Deus é o amor que tem mais Que às vezes penso Que tenho dois corações Sonho com mil visões You don't wanna reload You don't wanna fail in love E ninguém Não há ninguém Não há ninguém Que me faça sonhar sem dormir Que me faça voar como tu Que me faça viver tão feliz És feliz Não há ninguém Que me faça sonhar sem feliz Que me faça sonhar sem feliz Que me faça sonhar sem feliz Amor Que me faça viver tão feliz 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 Tão feliz Oh, baby Tua maneira de beijar Faz-me querer navegar Pelo índico Pelo índico Se quiseres navego pro pacífico Oh, baby Nosso amor é simples como eu e tu Eu sou louco por ti Sou por ti Baby, não é por beleza Que eu te quero Porque tu tens muito mais E o que eu tenho é pouco You don't wanna reload You don't wanna fail in love E ninguém Não há ninguém Não há ninguém Que me faça sonhar sem dormir Que me faça voar como tu Que me faça viver tão feliz Feliz Esti feliz Esti feliz Não há ninguém Não há ninguém Que me faça ver tudo mais Sobvio Que me faça compreender o amor Que me faça viver tão feliz 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 Que me torna tão feliz, que me adora mais Que me beija tão bem Que me faça sonhar sem dormir Que me faça voar com o motor Que me faça voar, que me faça feliz, que me faça cantar Não zaniche Desas caem no meu fã A dizer que os olhos tão fora em Tazalão Meio a tua vida, enfatizas o meu nome Dizes que eu dou loucas, que hoje estás com uma camombe Será que aguento sem hoje perder o fã? Triparia louca depois de queimar os contes Chegou para o laringa e caímos para o teu bloco Preparas as bandes que eu preparo em superbox So we go, ready for what? Ah, 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 ah Ah, lá cheguei encontrei-te na porta Có a combustível super curto life Rosalona já tava a tocar o pronto E eu tô sempre com o que tá no meu copo Vamo e dança só pra sentir esse teu corpo Passei lombas curvas loucas, então vou ver se hoje eu nunca pote Mami, vai baby me toca assim Vai baby rebola assim Hoje fora acabo de ti Mas que é seu teu ir porque tá escondido Vai baby rebola assim Vai baby rebola assim Hoje faz a cabo de mim, bebe faz assim Por isso é que eu estou aqui Pra ver o que tens preparado pra mim E o que acontece É quando me estremeces Oh, 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 meu Deus Só me dá vontade de levar-te ao céu Um STOS malandro, maluco, fiquei a sanhar Fiz boa demais pra ouvir que o mulato já tá apaixonado Então me agarra, me muda na mão E rebola com garra, dá um toque na saia Essa onça que toca na vara Vai baby me toca assim Vai baby rebola assim Vai baby rebola assim Hoje fora acabo de ti Mas que é seu teu ir porque tá escondido Vai baby rebola assim Vai baby rebola assim Hoje fora acabo de mim, bebe faz assim Mami Mami Ai baby me toca assim Vai baby rebola assim Hoje fora acabo de ti Mas que é seu teu ir porque tá escondido Vai baby rebola assim Vai baby rebola assim Hoje fora acabo de mim, bebe faz assim Eu convidei para dançar E comecei a le conquistar Se o moço vai com calma Porque eu sei que você tem pra mim chegar Chega porque Chega porque Pra mim chegar Então se mais demora Agora toma Agora toma Agora toma Tá tipo bomba Essa aqui zomba Agora toma Podes me chamar de Rambo Porque vou arrebentar esse mambo Como te senti o novo flow Olha que chegou Mister Cardi tava stop Musa agora regressou Oh 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 Botavas espera né Me to gozer Tá E tu e chocolate né Vem só não pada Não parar Não ara不知道 Até o lago E aí ué Não tenhas medo de encostar Não tem medo de encostar, a noite não sabe muito arraxar Vem só não parar, e a garra não larga Ai ué, não tenhas medo de encostar A noite não sabe muito arraxar Vamo aproveitar Tomas que tomas que tá nos cuia Esse taracho que vai nos matar Tomas que tomas que tá nos cuia Que tá nos cuia Que tá nos cuia Tomas que tomas que tá nos cuia Esse taracho que vai nos matar Vai nos acabar Agora com na Oh 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 Let's get it Oh Eu quero avisar Holo Rambo Aviso não faltou, avisei, tá racha com gosto Eu vos avisei, não quero conforto Eu vos avisei, por isso deixa eu tímido de lado e beijo Aviso não faltou, eu vos avisei, tá racha com gosto Eu vos avisei, por isso deixa eu tímido de lado e beijo E vamos aproveitar Tomas que tomas que tá nos cuia Esse taracho que vai nos matar Tomas que tomas que tá nos cuia Esse taracho que vai nos matar Vai nos acabar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oh, vamos aproveitar Tomas que tomas que tá nos cuia Esse taracho que vai nos matar Tomas que tomas que tá nos cuia Quita nos cuia Quita nos cuia Tomas que tomas que tá nos cuia Esse taracho que vai nos matar Vai nos acabar Oi, oi, oi Oi, 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 e oi, 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 oi A CIDADE NO BRASIL 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 Vem mostrar O porquê da minha escolha e decisão Vem provar porque mereces meu perdão Vem provar sem rir O porquê da minha escolha e decisão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL